Música A contração muscular é o resultado da ação de um complexo mecanismo molecular. Vamos olhar no sistema de fibra muscular e vamos abrir uma janela fictícia nele. E olhar dentro. Notamos no nosso esquema duas estruturas, a azul e a verde. A azul é o túbulo T e a verde é o retículo sarcoplasmático. Os túbulos T são expansões do sarcolema, são invaginações desta membrana. Assim, quando o potencial de ação se propaga pelo sarcolema, ele também se espalha ao longo dos túbulos T, para o interior da fibra, fazendo com que abra canais de cálcio do retículo sarcoplasmático. Através desses canais, há liberação de cátions cálcio armazenados dentro desse retículo, para as miofibrilas. Estes íons cálcio iniciarão os eventos que levarão ao deslizamento dos filamentos finos de actina e grosso de miosina entre si, o qual, na verdade, é o processo contrátil. Vamos ver isso? Vamos entender, então, o que acontece nesses filamentos proteicos que compõem o sarcômero e levam à contração do músculo. Essa região da banda I, a região mais clara, é composta por um complexo de proteínas. Nesse complexo, temos a actina, essa proteína espiralada, que é a estrutura maior do complexo, e associada a ela, temos o conjunto troponina-tropomiosina. Na região mais escura, a banda A, temos conjuntos formados por várias miosinas, essa proteína aí que parece um taco de golfe. Aqui, eu vou representar apenas uma miosina, a título de simplificação, tá? Mas temos, na verdade, um conjunto formado por várias. A actina e a miosina se ligam quimicamente, mas desde que isso seja possível. No repouso, elas estão desconectadas, pois a tropomiosina bloqueia o local de ligação entre elas. Contudo, quando o cálcio, que veio lá do retículo sarcoplasmático, interage com a troponina, temos mudanças conformacionais, que levam ao deslocamento da tropomiosina, expondo os locais de ligação entre a actina e a miosina. Após ocorrer a ligação entre a actina e a miosina, se consume, então, o tracionamento da actina pela cabeça da miosina. Novamente, para a gente ver. E mais uma vez. Enquanto o cálcio está conectado à troponina, vários ciclos como esse se repetem. Esse processo de contração depende da hidrólise do ATP, da quebra do ATP. A cabeça da miosina funciona como uma ATPase, uma enzima que quebra o ATP, liberando a energia da ligação do fosfato, que leva ao tracionamento da actina pela miosina. Agora, como o processo acaba? Como o músculo relaxa? Pois bem, quando o cálcio volta para o retículo sarcoplasmático, sequestrado por proteínas transportadoras de cálcio que dependem de ATP, a ligação entre miosina e actina se desfaz. E qual que é a consequência? A consequência é que a contração acaba. Bom, vamos ver tudo isso funcionando ao mesmo tempo? E permitindo a atividade muscular que produz os mais variados repertórios comportamentais dos animais? Vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri